O mais importante dessa orquestra, a presença é a presença mesmo. A presença é a presença. 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 Olha aqui pra mim. A presença é a presença. 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 E tanto quanto curta. A presença é a presença. 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 Jesus está a presença. A presença é a presença. A presença é a presença. Que lindo. Deus abençoe vocês. Tá lindo. Tem cooperação. Os irmãos estão em união. Em amor. Tá tudo ok. Todo ok. Tá tudo certo. Do jeito que tem que ser. Diga pro teu irmão, não precisa de mais nada Diga pro teu irmão A cadeira tá confortável? Diga pro meu Nós vamos louvar a Deus uma vez Uma vez E é o seguinte Era um pedaço de tronco Ele serrava Aquele tronco Um monte de toco no chão E a gente ficava sentado apoiando com o pé Ficava assim ó Fui as varatas passou Que tinha que era o tamanho Nesse livro aqui ó Eu nunca vi Era um disco voador Que voava na direção, direto no cabelo É, o negócio era difícil O negócio era estreito Tava tudo simples Não precisava de muita coisa Mas a presença de Deus Sabe o que eu tô dizendo essa noite? Que a gente tem tudo E tá procurando mais alguma coisa E Deus tá dizendo A estrutura tá pronta Tá bonita Tá tudo como tem que ser Só a minha presença É só abrir a boca Você enxerga Você enxerga Você enxerga defeitos Você enxerga dificuldades Você enxerga aquilo Aquele outro E é isso que Deus quer tirar dos teus olhos Porque os antes estão passando E você tá se tornando cada vez mais duro Pra palavra É aquilo que Deus tá falando E Deus está dizendo pra você Não ficará pedra sobre pedra Que não seja derrubada O mais malhoso É a minha presença O que eu tô dizendo pra você é que nada do que está aqui neste plano terreno Pode impedir Ou substituir A presença do Senhor Pra mim Cair na sua vida Vem Cair na sua vida Cair na sua vida Cair na sua vida Nada O que é que tá perdendo a tua atenção hoje O que é que tá impedindo você te adorar Daí quando eu olho lá na frente e vejo a irmã Cumprindo de qualquer jeito Pra mim eu não aceito E eu não recebo esse louvor Olha pra mim Ele é pra Deus Não é pra você Deus está falando nessa noite A palavra de Deus pra você Ei Você tá olhando pra muito E você é do povo Meu Deus Estou falando É a morte Amarachã 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 Estou de olho em você Jesus Jesus tava com um olho em outra Os discípulos estavam olhando a estrutura E Jesus tava olhando o mundo espiritual E o que eles perderam a direção Aí foi pra um monte das oliveiras E disse Vem aqui meu filho Vem Eu quero ter uma conversa séria com vocês Quando a gente perde a direção A gente tem que sentar e rever alguns conceitos Jesus vai chamar os seus discípulos E ele vai dizer assim pra eles O tempo tá acabando Faz quanto tempo isso, pastor, que Jesus disse isso? Dois anos atrás Aleluia O tempo tá acabando E o filho do homem vai voltar Buscar a sua noiva Jesus vai começar a usar parábolas pra pregar pros discípulos E eu vou explicar pra vocês o que é parábola É o que estou falando pra vocês aqui hoje Jesus usa algo cotidiano Algo que é do costume deles Verem Porque se Jesus dissesse Eu sou noivo Porque se não tem que ser Eu sou noivo